Hoje é terça-feira, 9 de junho de 2020, live da TV Câmara, da Câmara de Vereadores, nesta tarde de muita chuva aqui na cidade de Lages. Nós realizamos uma das nossas duas lives desta terça-feira com Humberto Arantes, diretor da Transul, e agora estamos retornando com a transmissão ao vivo, recebendo a psicóloga Renata Mantovani. Estamos em época de pandemia e todos os assuntos que nós trazemos aqui no Mais Notícias da TV Câmara, da Câmara de Vereadores, são para orientar a população em relação a segmentos específicos. No caso, hoje, em relação à nossa saúde psicológica. Em meio à pandemia da Covid-19, é importante que nós estejamos com a nossa cabeça, em todos os aspectos, no lugar. É importante cuidar dos pensamentos, é importante cuidar da nossa saúde mental. Renata Mantovani, seja bem-vinda ao Mais Notícias da TV Câmara, da Câmara de Vereadores, nesta nossa live, para a gente falar um pouco a respeito da saúde psicológica em tempos de pandemia. Seja bem-vinda nesta tarde chuvosa aqui à Câmara de Vereadores. Muito obrigada, Marcondes, a todos os que estão envolvidos nesse projeto. Parabéns por estarem fazendo entrevistas em relação à pandemia, porque é muito importante, nesse momento, a gente estar orientado. Hoje está caindo um mundo aqui de chuva, e é muito bacana, é uma honra estar aqui sabendo que eu sou a primeira mulher a ser entrevistada, depois de várias pessoas que passaram por aqui. Então, estou representando aí a nossa classe feminina. Vamos falar um pouquinho de saúde mental. Nós estamos trabalhando hoje com John William de Moraes, com Alessandro Carrera, Elcio Lima, Ricardo Barizon. Nós temos na Central Técnica, Jailton Camilo, diretor da TV Câmara. Eu sou Edson Marcondes, mais uma vez, seja bem-vindo. Renata, quais os danos psicológicos desse confinamento? Quais os danos psicológicos para a gente, coletividade? Então, Marcondes, infelizmente, já existem dados publicados que após o início de quarentena, após o início da pandemia, duplicou, dobrou o número de pessoas com depressão. Esse já é um dos danos psicológicos que vem acontecendo, não só pela pandemia, mas também por todo o cenário estressor que a gente está vivendo hoje. Outra questão que vem aumentando muito são sintomas de ansiedade também. Também ocorrem com muita frequência esse aumento, e cada dia mais, porque as pessoas estão amedrontadas, tanto no sentido de serem contagiadas, como também e principalmente de perderem pessoas queridas, do adoecimento, da morte em si. Por outro lado, alguns sentimentos, podem ocorrer algumas emoções com muita tranquilidade nesse momento. Como assim, tranquilidade? É normal ocorrer em sentimentos de raiva, sentimentos de ansiedade, emoções como medo. Então, até certo ponto, fiquem tranquilos, porque está dentro da naturalidade. É um evento que foi inesperado, sai do nosso controle, então nós não vemos também o vírus, então fica mais difícil ainda da gente tomar os cuidados devidos. E tudo que sai do nosso controle, a gente sabe que acaba gerando um certo mal-estar emocional, para a maioria das pessoas, pelo menos. Existe como possibilidade, não tem como generalizarmos, como possibilidades futuras, algumas pessoas desenvolvendo transtorno de estresse pós-traumático, por isso é muito importante nesses primeiros três meses, quatro meses, o nosso cuidado com o corpo e com a mente, para que a gente não acabe desenvolvendo algum transtorno mental também, como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, ou outros. Como eu disse, não tem como generalizar, muitas pessoas vão passar por esses momentos somente com esses sentimentos que eu citei agora há pouco, porém algumas sim estão já desenvolvendo alguns transtornos. Como saber, Renata, até que ponto é normal sentir o medo, sentir a ansiedade? Tem como a gente mesmo quantificar isso? Como a gente dizer, opa, Edson Marcondes, você já está num estágio que não é normal? É uma pergunta bem importante, como é que eu mensuro se é o momento de buscar uma ajuda profissional ou não? Primeiro, se a gente começar a se sentir tão ansioso, tão deprimido, ou com alguns pensamentos compulsivos que a gente não tinha, obsessivos que a gente não tinha, a ponto de atrapalhar a minha rotina, por exemplo, não consigo trabalhar porque estou extremamente ansiosa e deprimida. Não consigo mais cuidar dos meus filhos ou consigo mais me arrastando a fazer as atividades do dia a dia, então é natural a gente ter um impacto nas atividades do dia a dia, mas aí é o ponto de impedir que eu realize essas atividades, aí é a hora realmente de buscar uma ajuda profissional para identificar qual tipo de tratamento melhor nesse sentido. As pessoas que já tinham esses problemas, portanto, acabam se agravando ainda mais neste período de pandemia. Se elas não estiverem muito estabilizadas e constante tratamento, seja ele medicamentoso, psicológico ou outros, há um risco sim de piora. Por exemplo, casos de esquizofrenia, casos de transtorno bipolar, então infelizmente acaba em alguns casos tendo sim uma piora. Então essas pessoas que têm esse transtorno já diagnosticado, mais do que nunca, precisam estar em tratamento, em acompanhamento. Eu ia perguntar como lidar com isso. Então a forma de lidar é procurando um profissional. Sim, se você vê que está saindo do teu controle, tem que procurar um profissional para que essa pessoa consiga te ajudar a sair dessa situação o mais ileso possível. Os cenários futuros, eles precisam ser informados, né Renata? Para toda a população. E a mídia, ela acaba transmitindo, principalmente no Brasil, que temos a questão política envolvida junto à Covid, acaba sendo mais necessário ainda que a imprensa esteja a todo momento trazendo à tona tudo isto. Até que ponto pode ser prejudicial a imprensa estar falando de mortes, estar falando de contaminação, estar trazendo números? Até que ponto eu devo assistir esses noticiários? Quando é o momento de eu parar? A gente precisa, nesse momento, se conscientizar que as informações que eu preciso para eu me prevenir e ajudar as pessoas que eu amo estarem protegidas, é isso que eu preciso saber. Então, o que faz com que aumente muito a ansiedade e um quadro de tristeza nas pessoas? Eu ficar o tempo todo olhando essas notícias, né? Então, dos pacientes que eu atendo, por exemplo, muitos me relataram, Renata, eu parei de assistir ou diminuir drasticamente, porque aquilo estava me gerando muita tensão. Então, é claro que nós precisamos nos manter informados, sim, né? Mas também é importante que eu veja o suficiente para eu saber que cuidados eu tenho que ter em relação a mim e ao outro. Aí também é uma coisa bem importante. O cuidado com fake news, né? A gente está vendo que existe aí uma invasão de fake news, né? Cada dia mais. E como é que eu faço para eu filtrar essas informações? Eu preciso buscar por sites, por exemplo, da Fiocruz, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, sites confiáveis que vão passar informações fidedignas, tá? Ou, pelo menos, filtrar esses outros sites que eu estou vendo essas notícias para ver se realmente são notícias que eu devo continuar assistindo ou não. Então, eu indicaria vejam o mínimo possível só para se manterem informados, mas, sim, quando forem buscar essas informações, busquem de sites e fontes seguras, tá? Isso é muito importante. Na tua opinião, na condição de psicóloga, para quem está sendo mais difícil vivenciar este momento de pandemia da Covid-19 por causa da quarentena ou por causa do isolamento social? Pessoas que moram só e que já estão acostumadas, de certa forma, a, entre aspas, solidão, mas também tem aquelas que moram só, mas vivem na noite, né? Estão sempre em contato com o mundo. E tem as famílias que precisam enfrentar isto em grupo. Na tua perspectiva, quem que está tendo mais problema para passar por este momento? Do que eu tenho visto, pelo menos até o momento, os problemas mais desafiadores em relação a isso tem sido para as famílias, por exemplo, que têm filhos em casa e estão sem escola no momento, né? Em que daí não estavam acostumados a ficar juntos tanto tempo, seja com marido, esposa, filhos, pais, né? E agora precisam por conta de home office, por conta de não estar funcionando as escolas e eu não critico não estar funcionando, eu respeito, entendo, mas essas pessoas elas estão tendo conflitos maiores, seja pela divergência da educação desses filhos, seja pela sobrecarga, muitas vezes até da mulher, principalmente, Porque os homens ainda, infelizmente, muitos deles não contribuem tanto com as tarefas domésticas, acham que é mais obrigação das mulheres, então fica uma sobrecarga para essas pessoas, o que acaba infiltrando em problemas de relacionamento entre esse casal, aumento de violência, né? Infelizmente, a gente está vendo bastante, acredito que a gente vai falar algo sobre isso ainda, né? Mas do que eu tenho visto são esses casais que têm filhos dentro de casa, são os que estão enfrentando os maiores desafios. Já que você tocou no assunto violência, vamos abordar, então, já neste momento, esta questão. Você tem atendido muita gente, você tem pesquisado muito, o que você está sentindo neste momento em relação à violência doméstica? Aumentou? Sim, infelizmente, nós temos dados já bem fidedignos de que aumentou a violência contra a mulher, contra a criança e contra o idoso também, tá? É claro que isso não são em todas as casas que ofertavam risco, mas sim, teve um aumento significativo dessa questão da violência. E é importantíssimo que a gente esteja muito de olho, tanto quanto cidadão, não é se abster de que, ah, é na casa do vizinho, então não tem nada a ver comigo. Não, nós como cidadãos, a gente tem o dever, sim, de ajudar a proteger quem não está conseguindo se proteger sozinho. Então, existem várias formas da gente buscar essa contribuição para reduzir esses níveis de violência. Por exemplo? Nós temos aí, por exemplo, se você presenciar uma questão de violência, é importantíssimo que você ligue, sim, para o 190, ligue, sim, para a polícia, faça essa denúncia, nem que seja anônimo, para que a polícia vá até esse local e tome as medidas cabíveis. Se não for um caso de você presenciar, mas for na tua própria casa, por exemplo, é importantíssimo que, se for um caso de violência contra a mulher, é importante que você faça, mesmo com medo, apesar do medo, que você faça, assim, um boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Então, ali, você precisa buscar, né, esse recurso para se proteger, porque, assim, Marcones, infelizmente, falando agora dessa violência mais especificamente contra a mulher, a gente já volta ali na questão do idoso e da criança. Infelizmente, a maioria das mulheres que sofrem de violência, elas acabam ficando com muito medo de denunciar e piorar a situação. Então, algumas acham que não vai dar em nada a denúncia, outras acham que o marido, ai, me empurrou só uma vez, me deu um tapa só uma vez, isso não vai acontecer de novo. Tem muita crença, né, de que vai melhorar a situação, tem muitas mulheres que são dependentes afetivas, o que dificulta também, né, a dependência afetiva é uma questão de um transtorno mental importante da gente tomar cuidado, ou seja, se aquela pessoa está te fazendo mal, não está contribuindo positivamente na tua vida e mesmo assim você não consegue tomar uma atitude, é importante se alertar que pode ser algo nesse sentido, uma dependência afetiva. Então, assim, mulheres, não caiam na ilusão de que ele deu um empurrão uma vez, um tapa uma vez e que prometeu para você que nunca mais vai acontecer. isso infelizmente não existe. Começa com palavras humilhantes, depois vai para segurar você, depois vai para um empurrão, depois vai um tapa e só vai piorando, tá? Então, assim, confie em alguém para você se abrir em relação a isso, se você ainda não tem coragem de fazer a denúncia, de fazer a, buscar fazer esse boletim de ocorrência, o que seria o ideal, confie em alguém e se abra para que essa pessoa pense junto com você em estratégias de como sair dessa situação. em seguida, faça o boletim de ocorrência na delegacia da mulher, se não estiver resultando em nada, como algumas mulheres infelizmente já nos relataram que fez várias notificações e demorou muito e tal, busque até mesmo o Ministério Público se for necessário, tá? E também, assim, existe a Secretaria da Mulher aqui em Lages, que é um recurso fantástico que a gente pode utilizar, porque lá tem toda uma equipe multiprofissional em que tem lá psicóloga, assistente social, advogada, pessoas que podem contribuir com você, caso você tenha dúvidas em como agir nessas situações de violência ou até mesmo tenha dificuldade e medo de fazer essa denúncia sozinho, você pode ir em busca da Secretaria da Mulher, eu vou pedir para que coloquem o telefone ali na tela, né? Está na tela já. Isso, ótimo. Então, entrem em contato, tirem suas dúvidas e na medida que você não tiver coragem para fazer isso sozinha, busque esse recurso da Secretaria da Mulher que o pessoal de lá com certeza vai auxiliar nesse sentido, tanto em dúvidas quanto em proteção para você. No sentido de violência contra a criança, por exemplo, e o adolescente, se faz muito importante notificar o Conselho Tutelar para que eles tomem as medidas cabíveis, tá? E no sentido do idoso, tem também o Conselho Municipal do Idoso aqui em Lages, infelizmente tem muita violência contra o idoso, então é importante a gente se informar em relação a isso também e ajudar essas famílias a se protegerem. Sempre há uma solução, você não precisa ficar sofrendo disso sozinho. Não dá para ficar calada em situação de agressão. Não dá. Até mesmo se você é familiar, é psicólogo de alguém que está sofrendo de uma violência, sabe de alguém que está sofrendo de violência, é vizinho ou alguma coisa assim, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? Existe um ditado que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas a gente tem que meter a colher sim quando se trata de risco de morte para as pessoas. Quase sempre começa com uma discussão, a partir da discussão a mulher, a família precisa começar a tomar os cuidados. Exato, exatamente. Porque da agressão verbal pode partir para uma agressão física. Nem sempre vai acontecer, né? Então não é por conta de uma discussão que vai partir para uma violência, mas pode acontecer. Mas só o fato de haver a agressão verbal já é um caso também para se pensar ou repensar o relacionamento, ou não? Com certeza, com certeza, porque muitas vezes a gente vê que a violência psicológica, que é aquela violência de humilhações, de maus tratos não físicos, mas emocionais, elas impactam tanto quanto a física e às vezes ainda mais do que a física. Então é também um tipo de violência. entrando numa outra vertente desta problemática da pandemia da Covid-19, Renata, você tem atendido ou você tem pesquisado aumento de risco de suicídios? O que você tem visto em relação a isso? Então, é bem curiosa essa questão, Marcondes, porque eu tenho visto pessoas que estão ficando muito melhores após a questão da quarentena, que estão conseguindo parar de fumar inicialmente pelo medo do vírus, mas sim, estão conseguindo parar de fumar. Pessoas que estavam em relacionamentos complicados estão conseguindo pela necessidade da união ficarem mais tempo juntos e resolverem essas questões. Problemas entre pais e filhos, muitos filhos tentando resgatar o relacionamento com os pais por medo de perdê-los principalmente. Então, existe uma camada de pessoas que estão aproveitando o chamado que a vida está fazendo de resolver algumas situações. Isso é muito bom. Até mesmo a questão de contemplar os momentos simples da vida, as questões da natureza, um nascer ou um pôr do sol ali da área da sua casa, o contemplar um banho gostoso, curtir aquele momento. Então, contemplar e aproveitar os pequenos momentos que na correria do dia a dia a gente não fazia tanto antes. Porém, existe sim uma camada de pessoas que estão tendo maiores propensões para pensamentos de suicídio, até mesmo pelo medo de perder alguém que lhe é muito querido e achar que não vai suportar isso. Então, sentimentos de culpa, mas isso eu tenho visto principalmente nas pessoas que já tinham um transtorno mental. Então, pessoas que estavam, digamos, equilibradas emocionalmente, saudáveis emocionalmente, apesar da tristeza, apesar da raiva, apesar do medo, eu não tenho visto muitos casos não de pensamentos de planos de suicídio, não por conta da pandemia, pelo menos por enquanto. Mas eu acredito que talvez isso para o ano que vem aconteça principalmente para pessoas que estão perdendo seus empregos, empresários que estão quebrando, é uma estatística que infelizmente cresce geralmente em questões de catástrofes, de perdas muito grandes, pode acontecer, mas isso por enquanto não tenho visto com frequência. Então é algo para ser acompanhado. Algo para ser acompanhado. E se a pessoa se sentir muito só, tem uma instituição específica que você comentava ao CVV? Perfeito. Para aquelas pessoas que estão sozinhas nesse momento, seja socialmente, por uma questão de não poder estar com outras pessoas, ou com o sentimento de solidão, porque muitas vezes a gente está com outras pessoas, mas o sentimento de solidão ainda está ali. Pensamentos de suicídio, pensamentos de desesperança, não tenho com quem conversar neste momento, eu posso ligar para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É 188, o número vai aparecer ali na tela para vocês também, se quiserem salvar. Esse centro tem voluntários que trabalham 24 horas por dia, todos os dias da semana, e são pessoas treinadas para nos acolher, para nos entender sem julgamento. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho o que fazer, estou desesperada. Então, entre em contato com o CVV, você não precisa sair de casa para isso, se você tiver um telefone qualquer, a ligação é gratuita, ou se você precisar, você pode ir no telefone público que tem ali perto da tua casa, mas você não está sozinho, isso que é importante. Então, existe para quem precisa ficar em casa e quer ficar em casa e pode, mas não está suportando a dor, além de outros serviços particulares e governamentais, tem também essa possibilidade do CVV. Resgatando um pouquinho da tua fala anterior, pelo que a gente pode entender do ponto de vista psicológico, todo mundo vai sair mudado depois desta pandemia da Covid-19, seja para melhor, resgatando bons sentimentos e se acertando com familiares ou com pessoas com quem tinha algum problema, ou seja no sentido pior da situação, trazendo de dentro de si aquilo que tem de mais ruim também, mas ao que parece pela tua fala, algo vai acontecer com todo mundo do ponto de vista psicológico. A psicologia tem muito o pé atrás em quando a gente fala de todo mundo, porque a gente sempre toma esse cuidado de não generalizar, porém, eu acho difícil alguém sair dessa situação exatamente da forma que entrou, então a pessoa às vezes pode até estagnar, mas piorar nesse sentido talvez não, mas pode ter complicadores, por exemplo, eu já estava um tanto quanto depressiva e aí veio essa pandemia com todos esses complicadores e eu acabei desenvolvendo esse transtorno. Então, o que é isso? É algo me notificando, é o meu eu interior me notificando, me alertando que algo já não estava bem e que agora piorou. Então, ainda que seja piorar, entre aspas, no início, também é um alerta e um convite do teu eu interior fazendo para você, olha, não está legal assim, você precisa se cuidar, você precisa estar melhor emocionalmente, então vamos tomar conta disso, é um convite, então acho difícil que alguém saia realmente igual ao que entrou. Renato, eu gostaria que você comentasse a seguinte situação, determinada pessoa tem tendência a suicídio, entretanto, entretanto, esta pessoa contraiu a doença e acabou ficando com medo de morrer. Gostaria de que você comentasse essa, digamos assim, mudança de postura tem tendência ao suicídio, contraiu a doença e estou com medo de morrer. Isso é muito interessante e é muito comum acontecer uma situação semelhante, né, a pessoa está desejando morrer, mas na maioria das vezes as pessoas que estão com planos de suicídio elas não querem morrer, elas querem matar a dor que elas estão sentindo, elas não aguentam mais aquela situação. Então, quando alguém fala eu vou cometer suicídio ou eu estou com planos de suicídio, o primeiro ponto é, levem a sério isso, tá gente, não pensem que é frescura, não pensem que é para chamar atenção, porque e se não for, né, e na maioria das vezes não é para chamar atenção. Então, algo bem interessante é que quando a pessoa, isso é bem importante, tá, quando a pessoa fala e vai fazer essa tentativa, ela não quer morrer na maioria das vezes, ela quer matar o sofrimento. Aí, quando ela contrai, por exemplo, o vírus e ela se vê bem de pertinho ali com a morte, muitas vezes existe um movimento aí dentro dela de medo mesmo, tá, agora isso aqui está muito real para mim, está muito próximo e agora eu posso realmente realizar aquilo que eu estava pensando em fazer, mas ao mesmo tempo, como a gente tem, né, e agora eu vou puxar a sardinha um pouco para a logoterapia, que é a abordagem que eu sigo, que é a terapia do sentido da vida. Como nós temos dentro de nós uma dimensão que a gente chama de noética, de espiritual, não no sentido religioso, mas é uma dimensão saudável dentro de nós que ela sempre vai tentar se sobressair, seja em relação aos nossos valores, em relação à esperança, a uma obra que eu ainda quero realizar, a alguém que eu ainda quero estar junto ou até mesmo encontrar sentido no sofrimento, né, então muitas pessoas acabam vindo um pouquinho aí com o pé atrás depois, levando o pé para trás nessa situação do pensamento suicídio, porque às vezes também ela começa a receber tanto carinho das pessoas que estão do lado dela, tanto apoio, tanta força, tanta motivação, que ela começa a repensar, opa, eu não sabia que eu tinha tantas pessoas assim que torciam por mim, eu não sabia que eu ainda podia contar com alguém, e aí ela acaba repensando, e aquele movimento natural, saudável dentro dela acaba ocorrendo muitas vezes, e ela desiste então. Renata, a nossa pauta, o nosso roteiro, ele é bastante extenso, quando a gente prepara a pauta, nós ouvimos a comunidade, pessoas próximas, e vamos colocando, não mais no papel, agora, nas anotações do celular. Uma das questões, a gente não vai conseguir cumprir todas as pautas que temos aqui, ou todas as perguntas, mas uma das questões que tem chamado a atenção é que, em meio à pandemia, há aqueles que, felizmente, conseguiram manter os empregos, estão bem, estão com saúde, tem trabalho, a família está bem, não há ninguém doente, ou seja, com exceção da máscara, de ter que usar a máscara e tomar todos os cuidados necessários, a vida flui normalmente. E tem, entre esse grupo, pessoas que se sentem culpadas, porque estão vendo o mundo, entre aspas, desmoronar, pessoas próximas, sendo contaminadas, e perdendo o emprego, o que dizer para essas pessoas que estão bem, e estão se sentindo culpada, por estarem vendo pessoas que não estão vivenciando uma vida legal? Olha, essa questão da culpa, ela é uma situação delicada, porque, muitas vezes, ao longo da vida, a gente tem, três situações, que vão ocorrer, necessariamente, com todas as pessoas ao longo da vida, que é o sentimento de culpa, o sofrimento e a morte. Então, a culpa, ela está muito presente na nossa vida. Essas pessoas que estão com tudo ok, trabalho, família, saúde, porém, estão se sentindo culpadas, eu diria que, se você pode ajudar essas outras pessoas que estão com questões delicadas, sejam elas em relação a alimentos, seja em relação a trabalho, seja em relação a questões emocionais, a problemas, ajude, então, essas pessoas, utilize esse sentimento de culpa para ajudar essas pessoas de alguma maneira. Existem várias entidades filantrópicas, você pode ajudar doando alguma coisa física, se você não puder doar algo, você pode ajudar dando uma palavra amiga para alguém, ouvindo algumas pessoas, também nesse sentido, e se você não pode ajudar nem ouvindo ninguém, nem doando nada, você pode ainda fazer uma prece para alguém, então, de alguma forma, você pode sim contribuir. Agora, é importante também que você faça a seguinte reflexão, pelo que você seria culpado? Por que esse sentimento de culpa? O que esse sentimento de culpa está tentando te mostrar? Tenta ouvir, se essa culpa estivesse na cadeira na sua frente, o que você perguntaria para ela? Pergunte para ela, ô culpa, o que você quer me dizer? O que eu preciso aprender com você? E aí existem as culpas que elas são fantasiosas e existem as culpas que são reais, ou seja, as reais é aquela que realmente eu deixei de fazer algo que eu deveria na minha consciência ter feito ou que eu fiz e que eu acho que eu não deveria, e as culpas fantasiosas são como essas, por exemplo, que a gente não, racionalmente, a gente sabe que não pode fazer nada em relação a isso, que eu não tenho culpa, inclusive, de estar com o meu trabalho ok e estar em saúde, talvez eu tenha merecimento para isso nesse momento, mas questione essa culpa e também existem vários exercícios de meditação e autoconhecimento, por exemplo, no YouTube, que são para sentimentos de culpa, então você pode, inclusive, fazer alguns desses exercícios para entender melhor o porquê desse sentimento de culpa e aos poucos, quem sabe, dissolvendo ele. E ser grato por estar em uma situação positiva. perfeito, Marcondes, perfeito, a gratidão, inclusive, pessoal, a gratidão quando a gente pratica com frequência o ser grato e valorizar o que a gente está tendo ou quem a gente está tendo, inclusive, ajuda a gente a manter o nosso estado emocional equilibrado, então, é uma ferramenta gratuita, poderosíssima, a gratidão, muito bem lembrado. Renata, um outro ponto, a gente já está basicamente se encaminhando para o fechamento da nossa conversa, apesar de a pauta ser extensa. Uma outra questão, estou segurando o meu aparelho de celular, coloco o meu aparelho de celular na mesa, toco em outra peça e aí fica aquela sensação, eu coloquei sobre o móvel, eu preciso higienizar de novo, eu preciso higienizar as mãos, eu preciso higienizar depois o microfone e depois que alguém tocar eu olho, opa, a equipe técnica tocou no microfone e vou higienizar de novo. Há um risco de nós desenvolvermos toque, transtorno obsessivo por causa da pandemia, vai ao supermercado, pega uma determinada embalagem e pensa, e agora, será que eu devolvo o pacote de macarrão no seu devido lugar? Eu toquei no pacote de macarrão e se eu estiver com a Covid-19 e ser assintomático e eu transmitir e aqui está o vírus. Como lidar com a sensação de toque? Essa sensação de estar impregnado, de estar contaminado, ela é muito comum no que a gente está vivendo hoje. se for algo que não está impedindo você, novamente, que não está te impedindo de fazer as suas atividades diárias, esse sentimento de estar impregnado, essa sensação, está tudo ok, está dentro do esperado, no cenário que nós estamos vivendo. o que pode contribuir para que eu diminua essas sensações? Então, eu vou dar uma sugestão prática. Pegue uma folha de sulfite, um papel, deita ele, pega uma folha deitadinha e divida ao meio. De um lado, você coloca quais são os cuidados que eu devo ter, quais são os cuidados, pegue aí num site confiável, numa fonte confiável e elenca lá quais são os cuidados que eu preciso ter. e do outro lado da folha, coloque o que eu estou fazendo. Então, descreva lá tudo o que você está fazendo e faz um comparativo, tá? Por quê? À medida que você olhar o que eu preciso fazer e o que eu estou fazendo, você vai poder ter auto-observação suficiente para perceber eu estou fazendo demais ou eu estou fazendo de menos. E aí, você ou melhora os seus cuidados ou você pode se policiar um pouquinho mais e ter em mãos essa lista para te ajudar para se controlar nesse sentido. Uma outra ferramenta também é pedir para que as pessoas próximas a você te ajudem nessa observação. Então, elas podem contribuir dizendo, olha Marcones, está demais, esse cuidado, segundo o site da OMS, não precisa disso, né? Então, se policia mais. Agora, se você perceber que está tendo realmente pensamentos muito obsessivos, o que é o TOC, gente? Transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno mental que precisa de cuidado psicológico e psiquiátrico, né? A maioria das vezes precisa do cuidado de medicação também, pelo menos inicialmente. Mas o transtorno, ele é o seguinte, são pensamentos intrusos, indesejáveis. É aquela sensação de, por exemplo, se eu não conferir a porta sete vezes antes de eu sair de casa, se eu tranquei, a minha mãe vai morrer. Então, é muito atormentador esses sentimentos, tá? Então, eles ficam, né, obsediando ali, são pensamentos obsessivos mesmo e a compulsão é por fazer, por fazer essa atividade de ir lá, por exemplo, conferir sete vezes a porta. A pessoa não consegue se segurar. É diferente da gente pensar assim, ah, eu acho que eu desliguei a chavinha do botijão de gás. Não, desliguei sim. Ok, vou trabalhar tranquilo. Eu tive uma dúvida, mas eu não voltei lá várias vezes para conferir. Agora, quem tem o TOC, a pessoa não consegue se controlar. Então, nesse caso, é importantíssimo daí sim buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, e aí a gente não precisa necessariamente ir em busca de um tratamento particular se a gente não tiver condição. Existem psicólogos, né, que atendem voluntariamente hoje em dia por sites, por algumas plataformas. Existem também os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, aqui de Lages, por exemplo, eles continuam trabalhando, porém, em ritmo de plantão, então, não estão tendo alguns atendimentos individuais e grupos, mas atendimentos de plantão, sim. Então, tem o CAPs infantil e do adolescente, das pessoas que estão em abuso de álcool e outras drogas, o CAPs de adultos em transtornos mentais, então, lá tem toda uma equipe multiprofissional que vai te auxiliar nesse sentido, tá? Então, existem esses programas do governo e também, se você quiser, assim, desejar, as pessoas que vão atender particular também. Então, se vê que está saindo do controle, pessoal, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pelo, por deixar para trás, Por deixar se agravar. E nessa linha que você falou, também pode entrar a questão de espirrer e tossir, opa, será que eu estou com a doença? Também entra, essas orientações também entram basicamente nesse segmento, Renata? Isso, isso, essa sensação, ela também vai ser bem comum. aí o que eu indicaria? Que além dessas indicações que eu fiz agora, que vocês tentem pensar o seguinte, existe um telefone de triagem para essa situação do coronavírus. Então, assim, espirrei, estou com vírus, estou com a sensação de que eu estou com vários sintomas do corona, já vou lá no hospital, calma, tá? Primeiro de tudo, entre em contato com esse telefone, esse centro de triagem que está aparecendo para vocês aí na tela, porque essas pessoas, elas estão preparadas para identificar se realmente existe a possibilidade de você estar com o vírus e daí vão te encaminhar para um laboratório, para algum procedimento, né? Se for o caso, para um hospital, depende da gravidade, depende da situação. Mas não saiam já, pessoal de casa, hoje espirrando, estou desesperada, já vou buscar um lugar. Por que não saiam já? Porque se você pode, no sossego do teu lar, entrar em contato por telefone e não correr o risco de ser contaminado ou de contaminar outras pessoas indo para hospitais, indo para outras instâncias, então não precisa, né? Então, além das indicações que eu fiz na pergunta anterior, ligue primeiro para esse telefone ou indique para as pessoas que estão com essa sensação, tá? Entre em contato que vocês vão ser ouvidos. Se for o caso de pensar que existe a possibilidade do vírus, você vai ter o encaminhamento necessário e se você perceber junto com essa pessoa da triagem que não é um caso, você daí vai precisar pensar como que está o meu emocional em relação a isso. Renata, mais duas questões antes de encerrarmos, mais uns 10 minutos é possível a gente dar prosseguimento no nosso bate-papo. Mais duas perguntas. Eu gostaria que você comentasse o seguinte, esta notícia nacional, pesquisa indica renda afetada alta da depressão e mais consumo de álcool e tabaco no Brasil pós-pandemia. Isto é uma possível realidade ou já é uma realidade? Sim, já é uma realidade. Principalmente nos casos de pessoas que estavam abstinentes há um tempo, existem algumas pessoas que estão recaindo após essa situação. Não é exclusivamente pela pandemia, mas toda e qualquer situação que seja um estressor muito forte para aquelas pessoas que são dependentes de alguma substância, existe um risco maior de recaídas, existe um risco maior de voltarem ao patamar que estavam antes de um tratamento. O que é importantíssimo? se você está fazendo um acompanhamento para deixar de beber, deixar de usar alguma substância, continue esse tratamento e converse principalmente nesse momento com a pessoa que te atende sobre prevenção de recaída. Então, se você conhece alguém ou se você mesmo é o usuário, pense, eu preciso conversar com a pessoa que me atende sobre a gente fazer, por exemplo, uma lista de prevenção de recaída. Ou seja, identificar quais são os gatilhos que faria aquela pessoa recair e o que a pessoa pode fazer naquele momento ao invés de recair. Com quem ou o que ela pode tentar fazer para prevenir essa recaída. E se já recaiu, entre em contato novamente, busque retomar o tratamento, porque a recaída faz parte do tratamento. Ela não é desejada, mas ela é esperada. Então, muitas pessoas têm vergonha de buscar novamente o CAPS-AD, de buscar novamente o psicólogo que atendia ele ou outras pessoas que estavam fazendo o atendimento, acabam tendo muitas vezes vergonha de buscar e falar que recaiu ou acaba mesmo se afundando naquele processo. Então, quem já é usuário e está abstinente há um tempo, mais do que nunca, fique firme nesse tratamento, não perca o contato com a pessoa que te atende para que vocês se fortaleçam e identifique quais são os gatilhos que pode fazer acontecer a recaída e como prevenir essa recaída. E se você conhece alguém, indique que essa pessoa busque essa contribuição, seja do CAPS-AD, seja de outros profissionais particulares, mas infelizmente é uma realidade, tá, Marcondes? Existem sim pessoas que não estão recaindo, que não estão tendo essa piora. Existem as pessoas que estão saindo disso, como você comentou anteriormente, que estão aproveitando a pandemia para parar de fumar ou de beber e tem aquelas que estão tendo recaídas. Perfeito, perfeito. Também, como você disse, existem pessoas que estão aproveitando a recaída, a recaída, perdão, estão aproveitando a pandemia justamente para fazer um movimento contrário, né, eu vou me cuidar mais do que nunca porque a morte chegou tão próxima, a doença chegou tão próxima de mim ou da minha família ou de alguém que eu conheço que eu me assustei, eu vi que minha missão aqui não acabou ainda, eu quero continuar aqui, eu ainda tenho sonhos para realizar. Então, algumas dessas pessoas, né, que bom que elas estão mais do que nunca aproveitando esse momento e se cuidando ainda mais e querendo parar com o uso ou diminuir o uso. Então, uma outra questão nacional que é a segunda pergunta, pesquisa indica que brasileiros têm sonhado mais com temas ligados à morte. Há também sonhos sobre solidão. Sobre solidão, a gente já comentou bastante, você já comentou bastante. Pessoas que estão sonhando mais com temas ligados à morte no período da pandemia. Gostaria de um comentário teu a respeito disso. Se a gente for analisar que está se falando muito de morte, que estão ocorrendo muitas mortes e a doença está muito próxima das pessoas, pelo medo disso acontecer, ou não só pelo medo de acontecer, mas pelo bombardeio de informações em relação a esses temas, acaba que muitas vezes as pessoas sonham com isso. O que acontece? Quando a gente está dormindo, o nosso inconsciente não desliga, ele continua trabalhando. Então, a gente não está consciente do que está acontecendo, mas inconscientemente continua acontecendo, por exemplo, entre aspas, a digestão daquilo que eu vivi emocionalmente durante aquele dia ou aquelas semanas. Então, é até uma forma de proteção para nós. É como se o nosso inconsciente estivesse colocando no lugar todas aquelas informações que eu vi, que eu acessei, ou sentimentos que eu tive no decorrer do dia. Consequentemente, tudo aquilo que a gente está colocando muito fermento, a massa cresce. Então, se eu estou vendo notícias positivas, se eu estou tendo acesso a coisas boas, tendo conversas produtivas e fazendo práticas de autoconhecimento, de autocuidado, eu vou ter sonhos consequentemente melhores. Agora, se eu estou vibrando muito na questão da solidão, do adoecimento e da morte, naturalmente, eu vou ter esses sonhos. Mas uma questão muito importante que quando eu tive uma época que eu estava tendo muito pesadelo, um psicólogo falou para mim assim, quando você acordar, pense assim, que bom que foi só um sonho. Então, isso ajuda a gente a aceitar aquele sonho, não ficar relutando e até mesmo com medo de dormir na noite seguinte, que bom que foi só um sonho, é só o meu inconsciente trabalhando para colocar tudo no lugar. Ah, falando só mais um adendo rapidinho, nesse quesito de notícias boas, eu quero divulgar um site que chama The Good News, que é um site que publica todas as notícias positivas em relação à pandemia. Como está o processo de questão de vacina, de medicações, então, nos traz uma sensação também de esperança. Então, vejam esse site também, não vejam só as notícias catastróficas, vamos buscar também saber em que pé que está a questão da cura. Renata, a lista ainda é bastante extensa, mas já são quase 16 horas, são 15h57, daqui a pouco às 18h nós temos sessão legislativa sendo transmitida também aqui pela TV Câmara. No meio de tudo isso que a gente conversou, você gostaria de fazer um resumo ou de colocar alguma coisa que não foi perguntada e você julga ser necessário colocar para a comunidade? Eu queria deixar só recados finais que tem me incomodado muito quando eu vou em locais públicos e que as pessoas estão usando, por exemplo, a máscara aqui na boca ou no pescoço. Gente, por favor, se você vai utilizar a máscara e tem que utilizar a máscara, ela tem que estar cobrindo a boca e o nariz. Então, se você tiver com o nariz descoberto, por exemplo, não adianta nada estar de máscara. Então, tem que estar protegendo boca e nariz. Se você for pegar na máscara, pegue aqui na lateral. Então, não vai tirar a máscara de qualquer jeito também, que pode acontecer aí uma contaminação. Você tira de qualquer jeito, passa a mão no olho ou na boca. Então, vamos tomar cuidado em fazer corretamente. Não vamos ser egoístas a ponto de pensar assim, ah, eu não vou pegar esse vírus e se eu pegar também eu sou saudável e isso não vai dar nada. Então, eu não preciso me cuidar direito. Não, a gente tem que se cuidar nesse momento e cuidar dos outros. Então, vamos fazer os procedimentos não só pela gente, pelos nossos familiares, mas por quem trabalha com a gente. Então, higienize as mãos, tome os devidos cuidados para que no tempo livre você tenha momentos em família ou se não for possível estar presente, que você possa fazer pela internet, que seja, contatos, esse final de semana mesmo eu fiz um contato com amigos meus de outro estado e a gente fez aquela brincadeira de stop, que alguns mais antigos como eu vão conhecer, que stop online. Então, a gente brincou se cuidando dentro de casa, mas a gente teve momentos também de lazer. Então, vamos tomar os cuidados e lembrar, tudo isso vai passar como todas as outras pandemias passou, mas a gente só precisa ter esse cuidado e acho que se for importante, se for possível, Marcondes, eu acho que seria legal a gente voltar para falar sobre as outras questões, porque eu acho que tem vários outros cuidados com a saúde mental muito importantes em relação ao luto, em relação a como cuidar das pessoas que estão trabalhando na linha de frente. Então, acho que seria importante esse segundo momento, se for possível. Claro que é possível. Assim que a gente encerrar esta live, a gente já deixa pré-alinhavado para você retornar aqui ao Mais Notícias para a gente dar continuidade a esta conversa sobre a saúde psicológica, a nossa saúde psicológica, a nossa saúde mental. Renata, obrigado por ter vindo hoje. Muito obrigada pelo convite. Um beijo a todos os que estão nos assistindo, nos vendo. Se cuidem, fiquem em casa se vocês puderem ficar em casa. Só saiam estritamente necessário e vamos pensar que isso aí tudo vai passar, a gente só precisa tomar cuidado, ok? Nesta quinta-feira nós não teremos a live da TV Câmara por ser feriado. Na terça-feira da semana que vem nós estaremos retornando com as nossas lives e na terça da semana que vem nós iremos receber Ivana Michalchuk, secretária de Educação do município de Lages. Vamos fazer uma geral sobre a situação da educação gerida pelo município. Então, a você, obrigado pela atenção hoje na primeira live com o Humberto Arantes nesta segunda live com a Renata Mantovani. Que você tenha uma ótima semana. Renata? Eu vou deixar na tela para vocês, vou pedir para colocarem na tela, pessoal, os meus contatos agora. É um slide que tem ali todas as minhas redes sociais e o meu contato para que quem quiser acessar gratuitamente informações de bem-estar emocional, me busque nas redes sociais. Então, com frequência eu estou postando em todas essas redes materiais de cuidado psicológico e de cuidados profissionais também, que eu também sou orientadora profissional. Então, busquem essas informações e também no WhatsApp, se ficou alguma dúvida e que vocês quiserem me mandar, estou à disposição. Um abraço a todos. Qualquer coisa, faz lá uma busca na internet, Renata Mantovani ou Renata Forcato Mantovani e aí vai aparecer a psicóloga aqui. Ela está de máscara, mas você vai conhecer, vai reconhecer sem dúvida nenhuma. Valeu, Renata. Obrigada. Então, a gente volta na próxima terça-feira com mais notícia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintal